E aí família, tudo verde com vocês? Bom gente, se vocês gostam de informações boas, então você tá no vídeo certo. Talvez tenha uma só, que a torcida vai ficar um pouco dividida, mas o resto, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Queria pedir apenas o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sino de notificação, que é muito importante, assim você não perde nenhum vídeo e não vai cair o seu dedo fazer todas essas etapas, né gente? Assim você ajuda o canal, é totalmente gratuito. Gente, antes disso, vocês lembram da Keep Calm, a melhor escola de inglês que tem no Brasil e que eu trouxe aqui pra vocês, parceiro do canal, bem antigo mesmo? Então, eles voltaram muito mais fortes ainda, gente. Eles estão apoiando agora o projeto Músicos de Pernambuco a Pedir Socorro. Uma iniciativa, gente, desses profissionais para a retomada de suas carreiras, né, que foram interrompidas pelo confinamento que foi imposto por conta da pandemia. O importante é que eles não lacraram, eles foram à luta. Então, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição e junte-se a nós. Belezinha? Por onde eu começo, gente? Pelo começo, né, Cássia? Lógico, não dá pra começar pelo final. É que são muitas informações, é um giro de notícias do que aconteceu durante o dia todo aí no Palmeiras. Vamos começar falando sobre o Verão, tá? O Verão treinou já em tempo, pela primeira vez, tá? Primeira vez que o Verão treina em tempo integral, gente. Isso mesmo. Então, provavelmente, o Abel já pode utilizar ele se quiser. Bom, treinar, eu sei que a pessoa vai falar, Cássia, treinar não adianta. Eu quero ver se o Verão vai jogar os 90 minutos, né? Vai jogar integralmente, os 90 minutos ali. Vamos ver qual será a capacidade do Verão em campo. Tomara que não se lesone novamente, né? Tomara que não volte a ficar na DM do Palmeiras, já que nós precisamos. E é muito importante saber que tem vários jogadores voltando de lesões, jogadores voltando aí de empréstimo. Pelo menos no ataque, agora estamos bem servidos, né? Se formos pensar dessa forma. Por quê? Porque nós temos notícias, notícia, né? Notícia top. Dudu já aparece no BID, gente. Isso mesmo. Ele já se encontra lá e já pode jogar pelo Palmeiras. Se o Abel quiser colocar ele contra o Grêmio, pode. Se quiser colocar ele contra o Santos, pode. O Abel pode colocar o Dudu quando ele quiser. Mas eu estava vendo uma coletiva do Abel, se eu não me engano. Ele quis dizer que não é porque o Dudu está chegando que vai já chegar sendo titular. Ele precisa buscar o espaço dele, né, gente? E o Abel tem razão. A gente sabe que foi um jogador muito importante já no Palmeiras. Tem suas conquistas, né, pelo Palmeiras. Para muitos ele é um ídolo, mas ele tem que buscar o espaço dele. Precisamos ver como está o futebol do Dudu. Se ele vai ganhar a titularidade. Eu acredito que sim, né? Ele vai. Não sei como que o Abel vai fazer, o que o Abel vai fazer, que jogador que ele vai deixar no banco. Mas eu acredito que o Dudu logo, logo vai estar aí sendo titular todos os jogos. Eu quero saber sua opinião. Porque antes só o Pedrão, né, tinha aparecido no vídeo. Agora o Dudu também. E é uma grande notícia. A gente até se estranha, né? Quando tem muita notícia boa assim, a gente já fala, opa, está tudo certo? No Palmeiras a gente tenta semanas de paz. Será que alguma coisa está errada? Não, não. Está tudo certo. Graças a Deus. É disso que eu gosto. Viu o torcedor que acha que eu só gosto da notícia ruim? Crise no Palmeiras. Não. A gente gosta de trazer informações boas aqui também. E mais uma notícia top, que pra mim, gente, é uma das mais boas de te falar aqui nesse momento, que é a possível volta de públicos no estádio, gente. Eu, quem me acompanha aqui sabe que eu estava sempre lá, né, no Allianz Parque, acompanhava o Palmeiras aí. E eu estou sentindo muita falta assistindo hoje aqui a Eurocopa, né, vendo o estádio lotado. Me deu uma puta de uma saudade. Ah, a Itália passou por falar na Eurocopa, amém, né? Se você é palmeirense e não torce pra Itália, reveja os seus conceitos aí. Brincadeira, gente. Você é livre pra torcer pra quem quiser. Mas é muito importante saber que pode voltar o público no estádio talvez já em outubro, tá? Segundo Dória. Porque a maior parte, a população toda, na verdade, é pra estar vacinada já, pelo menos a primeira dose. E, gente, é uma notícia muito boa, porque eu sinto muita falta e também vai ser bom pro Palmeiras, que vai gerar mais receitas, né, e aí não vai ter desculpa, porque vai ter desculpa de, ah, não tem público, não tem receita entrando, aí a gente quer ver as contratações no próximo ano. Fiquei muito feliz com essa notícia de verdade e eu tenho certeza que você que está me assistindo também vai ficar feliz em saber. Agora, a última informação aqui que eu falei que era uma informação que talvez a torcida não ia gostar muito, enfim, gente, vou tentar explicar aqui pra vocês, tá? Espero que vocês entendam. Ó, o Palmeiras acabou de postar oficialmente na sua página, tá? Ele postou o seguinte, essa nota, eu vou até cortar aqui e colocar o print pra vocês verem. Os clubes de futebol do Brasil agradecem a sensibilidade dos líderes partidários e dos deputados federais que entenderam a necessidade de votar rapidamente o PL do futebol livre. Tem os números aqui. Agora só falta a apreciação do mérito. Cássia, o que significa isso? Lendo aqui os comentários, vou tentar explicar pra vocês, até vou pegar o comentário do Lucas aqui, torce pro Fluminense. Ele respondeu porque uma pessoa aqui perguntou, né, uma moça perguntou, traduz, e aí ele respondeu o seguinte, o clube terá direito de vender seus jogos para quem quiser. E qual jogo desejar? Quando for o mandante. Tipo, hoje o Palmeiras vendeu para TNT, próximo jogo para Globo. E assim vai, ou criar uma própria plataforma para transmitir. Mais ou menos isso, né? Então, por que que eu falei que tem a parte boa ou a parte ruim? É bom que o Palmeiras, não o Palmeiras, mas todos os clubes estão buscando melhorias, né, porque é muito ruim você ficar dependente de apenas uma emissora, igual muitas vezes foi. Era Globo, a Globo mandava em tudo, mandava em horário. A gente sempre soube disso, o porquê das novelas, das novelas, dos jogos serem nove e meia da noite por conta de novelas. E eles tentaram, né, a liberdade, fazer o que quiser. Se é mandante, você vende. Se você quiser vender para TNT, você vende. Aí que entra a parte ruim. Porque foi cogitado que o Palmeiras poderia criar uma plataforma de streamer e fazer a transmissão, o que quiser. Só que provavelmente o Palmeiras fizer isso, provavelmente não. Não vai ser de graça. E o custo vai ser muito mais alto, talvez. E pode fazer, o Palmeiras, como eu falei, o Palmeiras sendo o mandante, o Palmeiras pode jogar, vender para qualquer emissora. Então, assim, no máximo você vai ter que ter tudo. O Palmeiras pode vender para a Premiere, o Palmeiras pode vender para a TNT, o Palmeiras pode vender para a SportV, o Palmeiras pode vender para a Globo. E aí, se você não tem todos esses canais, você vai perder os jogos do Palmeiras. E se o Palmeiras criar a sua própria plataforma e você não tiver como assistir os jogos do Palmeiras, como pagar, você também vai perder. Porque não vai ser de graça, né, gente? Porque a TV paga muito pelos jogos. É uma das rendas, se bobear, uma das maiores rendas, hoje, do Corinthians. Vamos colocar o Corinthians aqui. A maior renda deles hoje é a TV. A gente sabe como funciona. Até no momento que não tem renda instável, do Palmeiras ainda a gente tem um patrocínio forte e tudo. Mas, enfim, acho que eu expliquei para vocês da forma que vocês entendessem. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixa aqui nos comentários que eu tento explicar melhor. Mas, basicamente, é isso. Então, eu queria saber de você, torcedor. Você gostou? Você não gostou? O que você achou dessa informação aí? E será que vai ser bom ou ruim? Tem um ponto positivo, como eu falei, um ponto negativo. Mas a sua opinião é a que vale. Então, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, família. Um beijo, um abraço. Amanhã tem pós-jogo. Se tiver mais informações, eu volto durante o dia. Até mais. E avante. Valeu. Tchau.